Ele é bisavô, bisavô voluntário. Mas, e nós chegamos lá em cima, quando o Arthur foi para o Jockey, para o outro evento, entrou outra pessoa, nosso amigo, que eu digo que é... Nós temos um grupo lá de engenheiros remidos, que eu chamo de pneu geriátrico da terceira idade. A gente está sempre lá conversando, etc. Temos, fazemos brincadeiras e às vezes conversamos sobre negócios e surgem negócios, etc. E chega um dos internos, lá do 19º andar, e propõe para várias pessoas para fazerem cursos gratuitos de vários tipos de especialização, que seria um curso de reciclagem, que é o que a gente poderia fazer para dar aula, para voltar para o que o Arthur queria no DNPM, que a gente recrutasse o geólogo e ele fosse trabalhar terceirizado para o DNPM. Porque os próprios geólogos, como por exemplo, se você tivesse que reintegrar o Kipitangui no hospital público, você não ia querer que ele fizesse doutorado nem nada, mas ele poderia então ser preparado para aquela nova função dele, para reinserir o idoso na ativa, né? E tinha lá uns cursos gratuitos, está certo? Especialização. Mas você tinha que assinar, para ser um curso gratuito, você tinha que assinar um compromisso de entrar no partido que estava fazendo isso. Eu não vou dizer qual seja o partido, mas é um partido que está em todas sempre, certo? Desculpe também a demora, a falta de experiência da sala de aula. Ok, muito obrigado. Nós estamos chegando ao final dessa primeira parte da nossa mesa redonda de hoje. Gostaríamos que a professora Angélica fizesse suas palavras conclusivas. Bom, primeiro realmente eu quero agradecer, achei muito rico essa nossa troca de informações, experiências, eu acho que isso tem que, nós temos que fazer mais isso, mais vezes, né? Trazer a experiência de todos, né? Para esses fóruns de discussão sobre geologia, não só em uma área, mas em várias áreas, porque cada um atua numa área específica dentro da geologia. E essa discussão acaba levando para as universidades. É uma pena que hoje não temos nenhum aluno, né? Essas discussões têm que ser levadas, sim, para os alunos, porque eles serão os futuros geólogos de amanhã, né? E eles entenderem a diversidade e toda a problemática que tem ao seguir essa área da geologia, né? Então, eu agradeço realmente, primeiro, o Reibamar, pelo convite. Agradeço a atenção de todos. E estou à disposição para a discussão. Trabalho na Rural, né? Enfim, é fácil de me achar. Obrigada. 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 Obrigada.